Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pro unboxing do Nerd em Dica, né? Então não esquece, já deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e ajuda a bagarar e segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Lembrando que o link pra compra vai tá na descrição, beleza? Infelizmente eu comprei um suporte pra câmera, mano, de mesa Ah, aquele suportezinho? Não! Esse aqui é o da Ulanzi, uma marca que eu comprei outros tripés, iluminação Inclusive a que tá aqui na frente, ó, deixa eu ver se eu consigo puxar o painel Esse aqui, ó, e o suporte que tá nele é da Ulanzi, ou melhor, da Vidin, que é da Ulanzi Deixa eu arrumar aqui de novo, e mano, é top, e por isso que eu sempre compro Ah, inclusive, vou mostrar pra vocês aqui, ó, é a mesma marca, Ulanzi e Vidin Eu sempre compro as iluminações deles e tudo mais Aqui que eu liguei agora, também é da Ulanzi Link vai tá na descrição da iluminação também, tá gente, ó Se tu clicar no link, clicar na loja oficial da Ulanzi no AliExpress, você vai perceber Vamos lá, eu tive que abrir só pra ver, né? Dá uma olhadinha Eu não confiro 100%, mas eu tô ansioso pra instalar já É onde vai ficar minha câmera Minha câmera hoje fica num tripé, inclusive eu trouxe pro canal um unboxing desse tripé É um tripé muito bom, mas é um tripé pra ficar em cima da mesa Ou seja, ele compra muito espaço Vamos lá, eu recebi hoje, tá gente? Na data de hoje que eu estou gravando que é dia 20 do set Então, não sei quando é que esse vídeo vai Mas eu recebi nessa data Veio muito bem embalado, vocês podem ver, ó Não fui taxado, que é o melhor de tudo, tá gente? Não fui taxado Eu vou deixar o link desse aqui do AliExpress, né? Que é uma compra internacional E eu vou botar também da Amazon Algum outro mais ou menos similar Pra quem não tem medo de, enfim, pagar imposto Ou quer pagar um pouco mais caro, mas é certo que vai vir Então gente, simplesmente Vigim Este é o suporte Vocês estão vendo aí, ó Simplesmente LS02 Desk Mountain Stand Ele é assim, ó Tanto pra câmera Quanto pro negocinho, ó Pra luz, entendeu? Iluminação Que o Rafão queria Então vamos lá Ele é bem simples, tá gente? Não tem muito mistério Ele aguenta, se eu não me engano, 3kg no total Eu pretendo deixar a minha câmera e a luz Que hoje eu tenho dois tripés em cima da mesa aqui E, mano, mata muito espaço na minha mesa Eita, peraí Ó, de caixa, gente É isso, ó É o modelo LS02 Eu vou deixar aqui No cantinho Vamos lá, o que que vem, Rafa? O que que vem? É com o manualzinho E um certificado Deixa eu ver se eu sei Certificado de qualidade Ó, qualidade Ó, como eu falei pra vocês O Lanzi e Vigim É a mesma marca, tá gente? Aqui tá na língua deles Mas é a mesma coisa, tá gente? Certificado de garantia Tem um manual Mano, isso aqui literalmente não precisa, tá gente? Um manualzinho Pra gente entender como é que funciona Mas é bom mostrar pra vocês Ó, gira, aumenta Ele fica bem grande Mas eu vou abrir e mostrar, beleza? Então, é isso que veio aqui, ó Certificado de garantia Um manualzinho Ainda Eles mandaram Tipo Ah, eu acredito que seja Tipo uma espécie de brinde, né mano? Que é pra você botar celular, mano Ó, você pode colocar Tanto aqui Quanto aqui, ó Eu já tenho Um desse aqui Que eu ganhei de brinde, ó Ou seja Agora eu tenho dois Pra vocês verem, ó Como, mano É a mesma coisa Só que um eu ganhei Tipo, em tese da Lanzi E outro da Vidinho, ó Ó, é a mesma marca Ó, o mesmo estilo Só que um tá escrito Lanzi Outro Vidinho Então, pra vocês entenderem Que é a mesma marca, tá gente? Então, vamos lá Vou pegar Primeiro o suportizão, né? Ó A marca aqui Vidinho Mano, é uma construção Isso aqui é metal, tá gente? Metal, ó Ó, metal Beleza? Olha o tamanho disso aqui, ó A construção, ó Pra vocês verem direitinho Aqui o cabeçote Ó, amarelinho Beleza? Ele prende muito bem, hein? Tanto que tem que fluxar aqui Tudo é de metal, tá gente? Cara, vai ficar assim, ó Se eu botasse na minha mesa Ó Pra vocês verem Dá um zoomzinho A qualidade deles ali, ó Beleza? Aqui parece um botão Mas é só um detalhe, tá gente? E ele, ó Você gira aqui, ó Dá uma girada Peraí Deixa eu só ver qual lado que é, ó E ele simplesmente cresce mais, ó Daí você gira pro outro lado Trava Ó Cara, ele fica muito grande Gente Isso aqui é de mesa, tá? Ó Olha o tamanho disso Ele chega Cara, fica muito grande, mano Na mesa, ó Dá pra você botar Do jeito que você quiser A altura que você quiser E prende muito bem Isso eu não posso reclamar Deixa eu prender bem aqui Ó o lado que é, né Rafa? Aqui eu acho Tá preso Exatamente Bonitamente Então Esse é o principal Que vai na mesa, tá? Agora Tem só esse aqui Que é mais barato Eu só quero pra câmera, Rafa Cara Perfeito Você compra só esse aqui Se eu não me engano Tá R$80 Hoje Pelo link na descrição, tá? Mas eu comprei O que vem Um suportezinho Lateral Que eu posso botar Uma luz Ou mesmo botar a câmera, tá gente? E ó Conão Olha a diferença Deixa eu largar esse aqui Aqui em cima da mesa Vou mostrar pra vocês Direitinho Como é que é o negócio Esse aqui A diferença dele É que ele é um braço Que ele vai ser fixado Do lado Ó Olha que legal Olha que legal isso aqui Gente Ó Ele abre Entendeu? Ó E você fecha ele aqui Gira E E prensa ali Ó Ó Firma bem E GG Ó Não abre Construção dele Também é em metal Esse não estica Ele só vai ficar Preso assim Lateralmente Eu vou mostrar pra vocês agora Como é pra ele ficar Cara É super simples Fechou Girou Apertou Não tem mistério Por exemplo Se a minha câmera ficar assim Eu quero botar a luz aqui, né? Pra cima de preferência Tipo a luz aqui do lado Ou você pode botar a câmera E a luz Tem outros modelos também Que eu vou estar mostrando pra vocês Mas cara É muito simples Tu vai encaixar direitinho aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que eu não vou conseguir fazer Com a mão, moleque Eu tô quase 100% certo De certeza Que eu não conseguirei fazer isso Com as mães Cara, porque é muito apertado, gente Vocês não tem noção Você vai crescer um pouquinho mais aqui, ó Porque isso aqui aumenta, tá, gente? É a primeira vez que eu tô abrindo ele Só pra constar também É tipo um parafuso Ó Vocês entendem o que eu tô falando, ó Isso aqui tá aqui dentro, ó Ó, pra aumentar E poder caber aqui, ó Ó, pra poder encaixar ele aqui, ó Tem que cuidar pra não cair Mas aí você vai fazer assim Deixa eu só botar ele na posição Que eu vou querer Ele vai ficar assim E o negócio vai ficar assim Então Deixa eu abrir um pouco mais ele A gente tem que apertar, né, gente? Eu já vou mostrar o site pra vocês E é mais pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar Pra você se... Principalmente se for uma coisa pesada Tipo uma câmera Tem que tá muito bem preso Então Eu creio que eu apertei Bastante Pra não soltar Aqui no caso só vai ficar A minha luz Ela é leve, né? Eu tô pra comprar Outra da Vidin Tipo a que eu mostrei pra vocês Mas vai ficar um rag light Mais antigo que eu tenho E, ó Cara, não solta Ele é pra ficar assim Quer ajustar Dá pra girar, ó Mas com força Eu não apertei tanto, tá? Eu tenho a proteção ali Emborrachada pra não arranhar A estrutura que é muito bonita Por sinal Mas, enfim Eu tenho outro suporte Que eu comprei Que é pra microfone Ou também luz Que ele é articulado É diferente Ele não é todo Ele é em metal Não todo É em plástico também Eu paguei quase 200 reais Eu tô falando rápido Mas eu tô com solução Então É isso, gente Eu vou instalar Outro dia eu vou mostrar Porque hoje é só unboxing Mas eu vou mostrar O site aqui então Rapidão pra vocês Porque eu já falei demais Como eu falei pra vocês Só o gancho É 80 reais Esse ganchinho Lateral aqui, tá? Agora com o suporte Que é esse aqui Tá 105 reais Ou seja Você pagaria uns 180 e poucos reais, né? Mas tem o kit Que é o mesmo preço O que eu comprei E ainda veio O brinde Que é essa cabeça aqui Articulada Na verdade Essas cabeças articuladas aqui, né? Uma de cada E veio o gift Que é esse negocinho aqui, ó Simplesmente assim Tem outros preços ali Só a vareta Com a cabecinha e tal Esse articulado Que eu falei pra vocês Pra botar câmera Já é mais caro Mas aí o propósito Acredito que seja diferente, tá? Gente Se vocês querem gravar coisas de cima É bom ter um suporte assim, tá? Mas daí é Vai de vocês Mas enfim O que eu comprei É esse aqui O link vai estar na descrição Vocês podem dar uma olhadinha Nos outros também Mas é esse Como eu falei É uma loja oficial da Ulanzi Que eu Mano Eu comprei muito, tá ligado? Aparece alguns produtos Mas o que eu tenho É o Vigin, mano Esse daqui, ó Exatamente o controle Que eu tenho Ó Controlezinho da Vigin Igual Igual, gente Não muda Mesma coisa Eu posso controlar a iluminação Botar mais amarelo Mais verde Enfim Esse aqui no caso É só De 2500 a 9000 Kelvins Pra vocês verem bastante Vou provavelmente Fazer um review Mostrar aí as coisas Da Ulanzi que eu tenho Então, gente Muito obrigado Se você chegou até aqui Não tenho conhecimento Muito técnico Eu aprendi, né Essas coisas tudo sozinha E, mano Pretendo sempre dar O melhor upgrade possível Pra otimizar o espaço O tempo E é isso aí Então, gostou Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram lá, mano Qualquer dúvida Só manda lá Rafa, qual o link que eu compro? Mano, manda no Instagram Que eu vou responder você, beleza? Só me segue antes Porque senão A mensagem de você Vai pra outro canto E, mano Link pra compra Tanto da Amazon Quanto do AliExpress Na descrição, beleza? Então, muito obrigado Valeu Valeu E fui Uou